Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vitória também segue nesse pequeno hiato aí, sem jogos, jogou na segunda-feira. Ontem o Léo Ceará foi o entrevistado e deu uma de sincerão, né? Falou do Cristiano Ronaldo, falou do Messi, eles erram porque eu não posso errar. Bom, ele lamentou a fase sem marcar, fez uma autocrítica muito interessante. Ele acredita que o Vitória tem falhado no último passe na construção das jogadas e também sofrido muitos gols roubos. É, Léo, vida de artilheiro é assim mesmo. As cobranças atormentam, mesmo quando se passa apenas dois jogos sem marcar. Acontece com o atacante do Vitória, acontece também com alguns que costumam fazer chover nos gramados. O Messi que tinha no Ronaldo joga mal, porque eu também não posso jogar mal, né? Acho que a minha fase de me preocupar com isso já passou, né? Eu sei da minha qualidade, eu já mostrei isso. Eu tenho tranquilidade, trabalhar aqui, os gols vão ser naturalmente. Mas com o tempo que o Vitória vai ter sem jogar na Série B, dá pra melhorar, aperfeiçoar e não ficar só na promessa. A posição de meio de tabela ainda coloca o time sob desconfiança da torcida. A campanha tem um aproveitamento abaixo de 50% nos 10 jogos já realizados. Poderia estar melhor na tabela, a gente tem um elenco muito qualificado, né? Mas, do meu ponto de vista, a Série B é uma competição muito difícil, né? Tem muitos times qualificados também, como o nosso. É claro que a gente poderia ter vencido o jogo contra o Cruzeiro fora, ter vencido o jogo contra o Juventude. Agora não tem que estar lamentando pelos pontos perdidos fora de casa. Agora a gente tem dois jogos em casa e é procurar vencer os dois. Bruno Pivete vai ter mais tempo e mais gente pra trabalhar na toca. O zagueiro Maurício Ramos e o meia Alisson Farias estão recuperados de contusão e podem reforçar a equipe na partida do dia 26 contra o Oeste, no Barradão. Juninho Quixadá, ex-Ceará, é a novidade entre os contratados. O jogador fez exames médicos e aguarda por regularização, assim como o atacante Evandro, treinando no clube há duas semanas. Quem sabe, com a ajuda também desses quatro, na próxima entrevista, Léo Ceará esteja se referindo aos gols que fez na partida anterior. Ele dá a dica pra que isso volte a acontecer. A posse de bola é muito boa, né? A gente, eu acho que poucos times conseguiam marcar na nossa saída de bola. A gente tá, no meu ponto de vista, pecando um pouco na última fase do jogo ali, eu acho que no último passo, na finalização. Eu sou citravante, né? Mas tenho uma habilidade pra poder tá saindo da área, tá dando opção, né? Mas às vezes a gente tem que sair um pouco, porque às vezes o jogo tá difícil, a gente tem que tentar abrir espaço pra defesa do adversário, né? Mas como eu falei, a Série B é muito difícil, mas eu quero trabalhar sempre tentando melhorar pra tá marcando o gols. Muito bem, o Thiago Mastroianni trouxe na reportagem, eu complemento pra você que o Vitória tá próximo de contratar o Juninho Quixadá. Notícia lá no ge.globo.ba. Lá no Ceará ele teve maus momentos e bons momentos, né? Sofreu muito com lesões, ele chegou lá em 2018, jogou 14 partidas, marcou dois gols. Mas no ano passado só jogou oito jogos, esse ano jogou dois. Então são dez partidas jogadas em um ano. A parte positiva disso é que ele tá sem clube, então é uma contratação sem custos para o Vitória. A reportagem completa está aqui no ge.globo.ba. Fica o convite. Ficou. Ficou. Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor!